Essa noite, a motivação do crime está sendo investigada. O repórter Marlon Santiago tem informações, mas veja bem, são algumas das últimas imagens gravadas deste domador de cavalos ainda em vida. Ele tinha alguns animais, domava os próprios cavalos, mas aceitava o serviço de outras pessoas, porque ele era conhecido por um grande domador de cavalos. Vamos ver a matéria, põe na tela. A criminalística já está no local e, segundo os peritos, o crime se trata de uma execução. Nós estamos aqui no bairro Jardim Paulista, em Campina Grande do Sul, e um homem de 42 anos foi assassinado dentro desta chácara. Vamos chegar até aqui, Marcel? Muito escuro aqui o local. Realmente não tem nenhuma luz dentro deste terreno, mas o que se sabe é que esse homem foi levado lá para trás, onde existe uma pequena casa, uma casinha de boneca talvez, e ali foi baleado com dois tiros na nuca. Sinal de execução, não estavam dizendo que era assalto, mas não é um tiro de assalto, é tiro de execução mesmo. Familiares ficaram inconformados com a notícia. O Wilson Ribeiro da Cruz, de 42 anos, era domador de cavalos. Essas imagens feitas recentemente mostram a vítima se divertindo, fazendo o que mais gostava. Pessoa muito popular, desde pequeno eu me criei junto com ele, lida de um cavalo, lhe ferrando, e isso é uma tragédia. Não temos mínima ideia do que aconteceu. Estamos bem surpresos, porque era uma pessoa de bem, não fazia mal para ninguém. Aqui no Rio de Janeiro, todo mundo conhecia ele, não tinha uma desavença com ninguém, sabe? Pessoa de bem, trabalhador. A esposa e a filha dele entraram em estado de choque. O assassinato ainda é um mistério. Amigos e familiares de Wilson ainda tentam entender o que realmente aconteceu aqui no Jardim Paulista. Segundo eles, o domador de cavalos era muito conhecido aqui na região. Inclusive, cuidava dos animais justamente aqui no terreno, onde o corpo dele foi encontrado. Aqui ele tinha os cavalos dele mesmo, de uso próprio. Alguns cavalos que ele pegava para domar, ele trazia nesse terreno também para domar. E daí eles faziam serviço de ferrajamento, casqueamento para a região, para a volta, tudo aí. Curitiba, região multipolitana, andava por tudo aí. Todo mundo conhece ele. Amigos e familiares disseram que o Wilson não tinha inimigos e não conseguem entender o motivo dele ter sido brutalmente assassinado. Informações de vizinhos é de que o domador teria reagido a um assalto dentro de um comércio do bairro. Olha, eu não sei bem o certo. Eu vi pelas bocas de terceiros que dizem que tentaram assaltar a pizzaria e ele foi lá tentar acudir, ajudar o povo e sair lá, se eu vi uma troca de tiras, né? Testemunhas afirmaram que o domador foi visto momentos antes do crime andando a cavalo. A suspeita é que ele havia acabado de entrar na chácara para guardar o animal quando foi assassinado. A polícia civil investiga o caso.